De novo, eu não tenho nada, mas se você quiser que eu fique, eu fico, mas só por um dia. Eu sou de fantasia, aliás, a minha vida inteira eu mexi com a fantasia, a fantasia dos outros, a minha fantasia, a fantasia das crianças até de adultos. Sou cheio de personagens, personagens com histórias duras e poéticas realidades. Por mais que me dissessem essa história é absurda, eu respondia. O tempo, a emoção e a fantasia conhecem a minha essência. E a minha emoção? Ah, essa então, a minha... Espere um pouco. A emoção pode ser definida? Se a emoção pode ser definida, então eu posso ser concreto. Como é que eu posso ser concreto se eu só lido com a fantasia? Não posso ter nenhum compromisso. E nem quero com a realidade. Um pé no chão e outro pé no ar. Quero confessar que não suporto ter os dois pés no chão. Quando o sentimento toma conta de mim, quando tudo se elabora tão claramente, determinando o trajeto do destino, do pensamento, eu sinto perguntas que se organizam, definem a emoção, conceitos, tons. Quando eu vivi isso que estou falando agora, quando foi que eu notei que isso estava dentro de mim? Que essas coisas foram construídas dentro de mim? Em que momento de vivência fiquei mais sábio para poder concluir? Não que eu seja sábio, mas eu não paro de aprender a todo minuto. Existe um ser muito inteligente e sabido dentro de mim. Mas essa emoção que encarna esse ser, ela diz o tempo inteiro que você é bastante ignorante. Um dia, eu estava no universo com a minha mãe, sentia o vento bater em mim. Eu era muito pequenino. lembro-me perfeitamente que nesse dia entendi o que era felicidade. Então, diz pra mim, quero ser eterno. Mas o tempo respondeu, só se passar por cima de mim. Eu entroquei. Eu passo. mas aí a sabedoria veio e me ensinou que existia uma grande ligação entre eu, o tempo, a emoção e a fantasia que me deixa feliz. E quando eu fico feliz, eu quero fazer festa. Adoro principalmente ouvir a música da felicidade. Foi assim que um dia eu me batizei artisticamente de Natal. Pra ser mais exato, feliz Natal. eu tava tão feliz que as pessoas diziam, você tá feliz Natal. E eu queria ser feliz Natal, eu virei feliz Natal e fui me doando para todos com um feliz Natal. E hoje eu estou aqui para desejar pra você a minha felicidade. feliz Natal. Feliz Natal para todas as pessoas que fizeram parte da minha vida, que fazem parte da minha vida, que vão fazer parte da minha vida. Feliz Natal para todos, que todos sejam muito felizes. É o que deseja o teatro. Gil Santana e Gil Santana. novo? Não. Não sou nada novo. Tudo em mim é velho. Mas se você quiser que eu fique, que eu fico feliz Natal. Eu sou fantasia. vivo Marcos white fil 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 Obrigado.